O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou em entrevista exclusiva para a Rádio Itatiaia que o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o antigo DPVAT, ele não voltará a ser cobrado em Minas Gerais no ano que vem. Zema fez duras críticas ao governo federal que, segundo ele, só pensa em aumentar os impostos. Vamos acompanhar o que Zema disse. Eu vejo como um absurdo essa volta da cobrança do DPVAT. Ele sempre foi um seguro imposto, não seguro opcional e que só serve para enriquecer amigo dos poderosos que não passaram, ganharam milhões com esse pagamento. E aqui em Minas nós não vamos cobrar isso dos proprietários de carro. Estão tapeando o povo, mudando o nome para SPVAT, mas aqui em Minas, no que depender de mim, do meu governo, não cobraremos porque temos essa opção aqui. Então não vou mandar essa conta para o mineiro. E lembrando que nós temos um governo federal hoje que só está pensando em aumentar impostos, em aumentar a arrecadação, hora nenhuma fala em austeridade, em economizar. E o que eu tenho feito aqui no governo de Minas é o contrário. É economizado, não aumentamos nenhum imposto durante a minha gestão e não quero que aquilo que dependa do governo federal também pese no bolso do mineiro. Após as declarações do governador de Minas, o governo federal encaminhou uma nota para a rádio Itatiaia, dizendo que essa autonomia é da União e ressalta que vai cobrar o imposto de qualquer jeito. Caso ele não seja cobrado juntamente com o IPVA, como era no antigo DPVAT, e que está previsto para ocorrer com o SPVAT. O imposto será cobrado via Caixa Econômica Federal. Bem, lembrando que o DPVAT havia sido extinto no ano de 2020, e em maio deste ano o Congresso Nacional aprovou um projeto que retoma o pagamento do imposto, agora com um novo nome, o nome de SPVAT, seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, e ele começará a ser cobrado a partir de 2025. O valor estimado do SPVAT é em torno de R$ 50 a R$ 60. Segundo cálculos da área econômica do governo, a equipe econômica prevê que a volta do pagamento do imposto representa um aumento na arrecadação de R$ 15,7 bilhões aos cofres públicos. R$ 15,7 bilhões aos cofres públicos.